Música Como em todos os anos, a FIPAN é só inovação. Seja em equipamentos, em tecnologia, em produtos e até qualificação profissional. É uma grande oportunidade para empresários e empreendedores. Música Música Barulhos? De São José dos Campos. Não, sou de São Vicente. Não, sou de Uberaba, Minas Gerais. Nós somos de São José dos Campos. Não, Salvador. Música 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 É muito boa. E dá orgulho ver uma feira dessa no Brasil. Tudo o que a gente precisa está aqui. Está bem movimentado, apesar da crise. Está muito boa. Eu acho que a feira está muito legal. Redondinha. Fantástico. Música 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 Música